Vamos falar agora sobre a preservação da vida marinha. É que para monitorar as comunidades dos Recifes de Alagoas, os pesquisadores da UFAL realizaram na semana passada a expedição de campo na Apacosta dos Corais. Esse trabalho avalia a importância dessa preservação para toda a vida marinha. E para falar sobre esse assunto importante, e esse trabalho que é muito legal, nós vamos chamar aqui a Maria Maciel, que está ao vivo, para que ela possa explicar para a gente como é que nós, seres humanos, podemos contribuir para a preservação da vida dos corais, que aliás são muito importantes para toda a vida no planeta, né Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Exatamente. Essa foi a primeira fase desse monitoramento, que deve ocorrer principalmente a final do ano, agora até o verão de 2024, justamente tendo em vista um período em que as temperaturas ficam mais elevadas, e isso tem um efeito negativo aí para a vida marinha dos recifes de corais. Aqui do meu lado está o professor, doutor em ecologia, Ricardo Miranda, para falar um pouquinho sobre essa expedição e também sobre o monitoramento. Na prática, como é que funciona esse monitoramento? Vocês utilizam equipamentos, que tipo de materiais, para fazer, então, a captação de dados? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. A gente utiliza o mergulho escuba, o mergulho científico, para acessar essas áreas, e a gente utiliza métodos como fotografia digital em alta resolução, para a gente fotografar os corais e analisar esses organismos em laboratório. A gente utiliza também sensores de temperatura, onde a gente instala esses sensores nos recifes, para esses sensores ficarem medindo essa temperatura num espaço de tempo curto, e a gente também conta as espécies de peixes que vivem associadas a esses corais nesses recifes. Qual é a preocupação em relação a essa vida, Maria, principalmente agora nesse período do verão, com altas temperaturas? Bom, existe uma grande preocupação, especialmente esse ano, que é previsto uma elevação da temperatura da água do mar acima da média normal para esse período. Então, a gente espera que... A gente já conhece, sabe, que quando essas temperaturas aumentam um certo nível, é esperado o fenômeno de branqueamento dos corais, onde esses corais ficam muito sensíveis à mortalidade. Então, a gente sabe que esses organismos são muito importantes para a construção e manter a saúde de todo o ecossistema recifal, que é importante para a pesca, para o turismo. Então, esse fenômeno pode ameaçar esses organismos que são importantes para manter a saúde de um ecossistema que é importante para a ecologia e para o ser humano também. Nos últimos anos, vocês têm verificado uma diminuição do número de recifes, do número de corais, em razão até mesmo do aquecimento global? Isso. No mundo inteiro, os recifes vêm declinando, eles vêm se reduzindo. E na costa de Alagoas, isso não é diferente, isso tem acontecido também, especialmente nos últimos três anos, onde a taxa de mortalidade desses corais vem aumentando a níveis mais elevados do que nos últimos 30 anos, por conta da intensidade desses eventos de aumento da temperatura da água do mar, que vem aumentando, seguindo tendências que vêm ocorrendo no mundo todo. Quando a gente fala dos corais, dos recifes, todo mundo sabe que quando a maré está baixa, a gente consegue ter acesso. Muita gente acaba caminhando na praia. Isso também prejudica? Tem um efeito negativo? É, com certeza. O impacto humano do lixo, da presença humana ali nos recifes, ele acaba deixando os corais mais frágeis. Claro que essas atividades estão em importância econômica muito grande, a gente sabe dessa importância, e a gente tenta lidar junto com isso. Mas, com certeza, isso deixa os corais e os recifes mais frágeis a esses eventos que a gente não tem tanto controle como o aquecimento global. E quais os cuidados que as pessoas devem ter? Então, a gente sempre fala que os cuidados são os cuidados que a gente tem normalmente dentro da nossa casa, e quando a gente vai à praia, para a gente recolher o lixo, a gente evitar de pisotear os corais diretamente, as âncoras que são jogadas pelas embarcações, escolher áreas de areia, e respeitar as unidades de conservação e os períodos de defesa das espécies ameaçadas. Então, esses são os cuidados básicos que não só as pessoas que frequentam, mas a comunidade local também, é que a gente tem que agir em parceria para a gente poder ampliar a saúde desses organismos e poderem reagir melhor a esses efeitos. Obrigada, então, pelas informações. Não só cuidar, como também poder continuar apreciando essa beleza que a gente observa. Olha, essa pesquisa, esse monitoramento, ele vai ser feito aí nessa região da Costa dos Corais, que fica no litoral norte, começando pela Praia de Pioca, aqui em Maceió, e vai até ali o município, a Praia de Itamandaré, em Pernambuco. Isso também nos próximos meses, com novas expedições. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Maria, eu queria aproveitar para fazer só uma pergunta que eu acho que é importante. A gente fala muito dessas mudanças climáticas, do aumento da temperatura por conta também da desorganização do ser humano. O homem também atrapalha a situação do planeta e, com isso, os oceanos que têm uma importância para a vida do planeta. A gente acaba não prestando atenção nisso, mas é verdade. Doutor Ricardo, queria saber, primeiro, obrigado pela sua disponibilidade. Esse aumento da temperatura, esse aumento da temperatura faz com que os corais também consigam se adaptar a cada vez que a temperatura aumenta. Já tem estudo sobre isso, de que ele consegue sobreviver aos poucos. Claro, alguns vão sentir, mas a espécie continua conseguindo sobreviver a esse aumento de temperatura, já que o planeta está passando por essa situação. Boa tarde. O Wilson está perguntando o seguinte, professor, se esse aquecimento, se as espécies conseguem se adaptar ou não para sobreviver, ou elas acabam morrendo mesmo? Então, a resposta das espécies vai depender de quanto intenso é esse aumento da temperatura e quanto tempo esse aumento acima da média normal, ele permanece. Então, normalmente, esses aumentos, eles vêm aumentando em intensidade e frequência, ou seja, os intervalos vão sendo mais curtos entre um evento e outro e as médias estão cada vez maiores. Então, é provável que o aumento previsto ele cause o fenômeno de branqueamento e, consequentemente, cause a morte desses corais, porque é previsto que esse evento seja bastante intenso. Esses corais, eles podem se reproduzir, a depender desse tempo que fica, esse aumento da temperatura. A gente já viu isso em outros eventos no Brasil, mas a expectativa, infelizmente, é que esses eventos estão mais intensos, então a gente espera que as taxas de mortalidade elas sejam mais elevadas do que a gente vem monitorando nos últimos, pelo menos, nos últimos cinco anos.